As notícias da Aertes, edição de António Feliciano. Continuam os imprevistos e consequentes constrangimentos na maternidade e na urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Abrantes. Quando nada o fazia prever, eis que estes serviços estão fechados e só irão reabrir pelas 9 da manhã desta quarta-feira, 6 de março. Em nota de esclarecimento, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo justifica esta situação com doença da médica escalada. Recorda-se que o Bloco de Partos e a mencionada urgência já estiveram fechados durante este domingo, numa situação que apanhou de surpresa as grávidas que necessitaram de acorrer ao hospital. Aliás, as grávidas da área de influência da ULS que entrem em trabalho de parto deverão ligar para a linha SNS 24-808-24-24-24 para saber qual o serviço de urgência da região para o qual se devem dirigir. Em caso de emergência, deverão ligar o 112. A Guarda Nacional Republicana reforçou nas redes sociais os alertas em torno das burlas porta-a-porta, crime que é praticado especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas, sendo que os indivíduos se apresentam como profissionais de instituições do Estado português iludem os cidadãos sobre a existência de prémios e, alegando falsos pretextos para a entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série das notas como condição para a atribuição do mesmo. São ainda conhecidas outras situações como de cobrança de valores indevidamente pagos, decorrentes de pensões ou outras prestações. Em qualquer uma das situações, o objetivo principal é a obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas. Caso seja abordado com estes pretextos, não hesitem em contactar as autoridades assim que seja possível, identificando características físicas dos eventuais burlões e ainda a matrícula de viatura, onde os mesmos se fazem transporte. A mata dos sete montes em Tomar continua num estado lastimável. O lamento é do Partido Social Democrata, que através do vereador Tiago Carrão, recordou que este cenário já se arrasta há largos meses e quis saber quais as medidas que a autarquia nebantina tem promovido no sentido de pressionar o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que, recorde-se, é o responsável pelo pulmão tumarense. Tivemos, dos dias de Tomar, programação, nomeadamente o Mercado da Estrelinha e o acampamento templário para a Mata dos Sete Montes e está em um estado lastimável a Mata dos Sete Montes. Acho que se fossem lá e viram o que todos pudemos ver, realmente não é bonito de se ver, não é bonito de se organizar lá coisas para chamar a atenção ainda mais ao assunto e deixar esse reparo mais uma vez. Já o falámos na altura da Festa dos Estabelejos, também a situação não era famosa e agora também continua por resolver. E, por último, também um tema que não sente propriamente ou diretamente competência da Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal também tem que estar preocupada sobre isto. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, apontou responsabilidades para o ICNF, assegurando que o município é o primeiro interessado a ajudar e a colaborar. Quanto ao estado do arbusto central, o autarca, que admitiu não ser especialista na área, está convicto de que já não terá recuperação. É a mata nacional dos sete montes a competência do Instituto da Conservação de Natureza e Florestas, o ICNF. Como é sabido, convém sempre sublinhar isso. Claro que está em Tomar e claro que nós devemos ser os seus primeiros interessados e Tomar, o município tem sido muito diligente no sentido de, precisamente, dizer queremos ajudar, queremos colaborar. Aliás, se aquilo tem lá funcionários é porque o município lá vai colocando funcionários, mas ainda assim o que eles podem fazer está muito limitado pelas autorizações do ICNF porque qualquer coisa que lá aconteça, nomeadamente a nível de intervenção no Parque Arbóreo ou no Jardim, está sujeito às autorizações do ICNF. Portanto, o aspecto e a questão, nomeadamente mais concreta, do jardim à inglesa, que é o termo que aquele jardim tem, com a plantação do arbusto, do chamado, do bucho, está como está, está doente. Houve uma intervenção que recuperou um pouco, entretanto, daquilo que é visível. Essa intervenção, ou melhor, essa recuperação recuou. Eu não sou técnico, mas eu creio, quer-me parecer que acima de tudo haverá ali uma questão de idade. Eu acho que aquele bucho está velho e morreu. Acho que não, acho que não, as árvores também, ou neste caso as plantas, os arbustos também têm um tempo de vida. Portanto, eu acho que aquilo não tem recuperação, mas isso é um achismo, não é? Não é a mim que me compete nem achar, nem decidir. Portanto, temos uma, como já tinha, penso eu, informado, uma reunião solicitada ao ICNF, já há mais de um mês, ainda não houve resposta, temos insistido, e é o que continuaremos a fazer, sendo certo que tudo aquilo que possa acontecer no ICNF depende da sua autorização ou da sua ação direta. Mata dos Sete Montes em Tomar, sem estado, lastimável Câmara solicitou reunião ao ICNF, mas continua sem resposta. Rádio Wells, a primeira a informar. O Partido Social Democrata de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Pela voz do vereador Luís Francisco, é deixado um alerta em torno de serviços que têm pessoas a mais, e de outros com pessoas a menos. Estrutura essa que, reforçou o eleito, vem do passado e vê-se que está desenquadrada. Luís Francisco refere que a Câmara deve ter em consideração a melhoria dos tempos de resposta e, consequentemente, dos serviços prestados aos cidadãos. Há que rever e pensar e adequar a estrutura da Câmara Municipal aos tempos atuais. Portanto, quando falo de estrutura, falo de pessoal, naturalmente, e não só, naturalmente, há setores, como já aqui se falou, que têm pessoas a mais, outras têm pessoas a menos. Portanto, há que adequar isto, mas também há que adequar o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, qual é que são as respostas nos tempos presentes, atuais, e temos uma estrutura que vem detrás do passado, e que está um pouco, naturalmente, há sempre, portanto, atualizações, procuras de melhoria, mas que, de algum modo, vê-se que está desadequada, nomeadamente nos tempos de resposta, e, portanto, temos que adequar e repensar. Portanto, quando a Sra. Vereador falava aqui há pouco, um processo de melhoria interna para este tipo de serviço, eu diria que este processo de melhoria interna tem que ser visto na perspectiva geral, portanto, para toda a Câmara, e repensar-se todo o serviço da Câmara, o que é que pode ser feito através de meios tecnológicos, portanto, meios digitais, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito pelos funcionários, e o que é que está a ser feito a mais, porque, efetivamente, e temos aqui hoje pontos na ordem de trabalho, pronto, que aí levam, é que há justos poderes, estamos a chamar muita coisa à Câmara, quando há coisas que podiam ser feitas fora, e há outras que só a Câmara é que pode fazer, nomeadamente este tipo de licenciamentos, como já aqui foi referido, e, portanto, há que adequar e pensar bem o que é que temos que fazer, e aí, sim, chamar, colocar mais pessoas, é que nos outros casos, há tempos de arranjar soluções, não estamos a falar aqui em despedir pessoas, também não estamos a falar aqui em deitar fora recursos, estamos a falar em adequar as coisas aos tempos que correm, e procurando, a médio prazo, soluções de melhoria para o serviço aos cidadãos. PSD do Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais, há serviços que têm pessoas a mais, e outros com pessoas a menos. Rádio Airs Informação Tomar se assinalou 864 anos neste 1 de março. O Conselho reuniu-se para esta celebração, homenageando o Gualdem Paes, o fundador do Castelo Templário, numa programação que começou na Praça da República, e que se prolongou depois para o Cineteatro Paraíso, onde decorreu uma Assembleia Municipal extraordinária. Registo, na ocasião, para as diferentes intervenções dos partidos eleitos pelos tomarenses, e claro, para as habituais distinções honoríficas, com destaque para a entrega da Medalha de Honra do município a 5 dos anteriores presidentes, casos de Pedro Marques, António Paiva, Carlos Carrão, Corvelo de Sousa e Anabela Freitas, sendo que estes dois últimos não puderam estar presentes. Em curtas intervenções, Pedro Marques, por exemplo, visivelmente emocionado, agradeceu a todos os tomarenses que nele confiaram. Eu quero essencialmente, neste dia, agradecer a todos os tomarenses que confiaram em mim. Essencialmente é isso. Tudo o resto passa ao lado, e não é para estes momentos. Eles confiaram em mim, fiz o melhor que pude, e agradecer ao município por esta homenagem a todos nós. Muito obrigado. Carlos Carrão foi outro dos ex-presidentes a intervir, e falou também para agradecer a homenagem. Quero dedicar a todos aqueles que me ajudaram nesta nobre missão durante os 26 anos na Câmara, e foram muitos, desde os colegas dos quatro executivos camarários, aos membros da Assembleia Municipal, das Assembleias e Juntas de Freguesia, das várias entidades, das escolas, das coletividades, das empresas, toda a gente, me ajudaram, e só assim foi possível eu estar estes 26 anos na Câmara. Em segundo lugar, queria dedicar também à família, à minha mulher, à Amélia, aos meus filhos, o Tiago e o André, porque, de facto, foram eles também o grande suporte deste tempo em que estive na Câmara. Muitas ausências, muita privação da minha presença, aos fins de semana, nas férias, mas sempre me ajudaram, sempre me acompanharam. E hoje, de alguma forma, tento compensar isso, estando mais presente. Já estou reformado e, portanto, essa presença. Concluo dizendo o seguinte, em 2013, perdi uma nova etapa na vida autárquica, mas, posteriormente, ganhei uma nova etapa na vida pessoal e familiar com o meu netinho. O Francisco, o Tiago e a Catarina me deram. Estou muito feliz, obrigado a todos. Ainda com a Medalha de Honra, foram distinguidos Luís Madureira, Luís Miguel Osterbeck e Mário Formiga. Também, em matéria de distinções, registro para a entrega da Medalha Municipal de Valor Desportivo, Grau Ouro, a Tiago Silva. Já a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro, homenageou António de Oliveira Ferreira, Solar dos Luendros, José Valente de Castro Vidal, do Casal das Freiras, Gracinda Mateus, Destilaria Ferreira Gomes e Filhos, Farmácia Central, Café Caravela, Café de Tonita, em Sem Soldos, Padaria do Pintado, Padaria dos Brasões, Impotol, Tipografia Comercial de Tomar e Tipografia Tipo Mar. Os serviços do Registro Civil de Tomar continuam muito aquém das necessidades do Conselho. Assim acontece desde há vários meses, por força da inexistência de um número de recursos humanos adequados e nem os sucessivos protestos dos eleitos locais fizeram com que o cenário melhorasse. Pelo contrário, os transtornos a quem ali se desloca são cada vez mais evidentes. Tiago Carrão, vereador do PSD na Autarquia na Bantina, alertou novamente para esta situação e quis saber quais as medidas que a Câmara tem tomado. O serviço público é ali prestado, tem sérias deficiências, neste momento chegamos a ter dias em que funciona com apenas um funcionário que é emprestado até pelo Conservatório do Registro Peredial. Já hoje me fizeram chegar informação que também está a funcionar com uma funcionária que vem de Ferreira do Zezer e que também já é alguém que se aproxima da idade da reforma, ou seja, também não é por ali que é a solução. É um tema que é preocupante. A Câmara Municipal deve estar preocupada e a minha pergunta é se está a acompanhar a situação, se já fez chegar esta preocupação a quem direito e se já fez essa pressão para termos o melhor serviço de qualidade, um serviço público de qualidade em tomar na Conservatória do Registro Civil. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, concordou que os serviços não estão à altura das necessidades e confessou que ele próprio teve de se deslocar até Ferreira do Zezer para renovar o passaporte. O autarca disse que as instituições não respondem e promete continuar a exercer pressão para que os transtornos sejam ultrapassados. Eu próprio, a semana passada, precisava de renovar o passaporte e desloquei-me a Ferreira do Zezer, porque é, de facto, mais rápido, tem muito menos afluência de pessoas, mas aí por isso é mais rápido. Ou seja, os serviços não estão bem, já o dissemos publicamente, não estão à altura daquilo que é o volume de procura que existe no Conselho de Tomar e, portanto, algo terá de ser feito. Agora, creio que, no fundo, se calhar também, comparativamente ao que aconteceu com o tema anterior da questão do ICNF. A verdade é que o país, a nível das instituições centrais, está num estado um bocadinho alertágico. Está tudo à espera do que, enfim, deste virar de página, do próximo dia 10, e, claramente, é isso que está a acontecer. Portanto, as instituições não respondem, lamentavelmente, mas é isso que me parece. Agora, de qualquer forma, sobre os riscos de vista, também é evidente que, ao longo dos anos, muitos anos não houve renovação dos quadros de pessoal e, portanto, as pessoas vão-se reformando e isto é uma evidência, vão-se reformando e não têm sido substituídas. E, portanto, os senhores podem dizer que podem já vir aí com soluções maravilhosas, não é? Vejo-vos a sorrir e a abanar a cabeça, mas isto é que é enfrentar a realidade, é perceber a realidade como ela é e perceber o que é que podemos fazer ou não para alterar. Neste caso, pouco podemos exigir, apenas. Continuam os transtornos no acesso à Conservatório do Registro Civil de Tomar, fim à existência de um número de recursos humanos adequados, faz com que os serviços tardem em ser realizados. O tomarense Manuel Dias, do Tomar Atlético, sagrou-se campeão nacional de apetáculo em Pombal. O atleta voltou assim a demonstrar toda a sua qualidade, amelhando 5.499 pontos nas sete variantes, desempenho que lhe permitiu superar a concorrência. Manuel Dias, em declarações à Hertz, não escondeu a satisfação por mais este feito na sua carreira. Todas as provas se ligaram e levei a melhor deste campeonato nacional e levei o título para casa e para tomar. Manuel, tu que fazes a variante do heptáculo para muita gente ligada ao desporto e não só não sabe o que é que quer dizer, podes explicar como é que funciona o heptáculo? Claro, então, no sábado é um conjunto de 60 metros, salto em comprimento, lançamento do peso e salto em altura. Já no domingo, 60 metros, barreiras, salto com vara e mil metros. E cada prova tem a sua marca, não é? E essa marca é atribuída uma quantidade de pontos. E esse aglomerado de pontos, no fim, então dá ao vencedor. Quem tiver mais pontos, ganha. Ou seja, fizestes 5.499 pontos, mais 9 pontos que o segundo classificado. É verdade, foi uma luta reunida até ao fim. E, como disse, pronto, foi feliz ano no final. Este trabalho técnico do heptáculo requer um treino específico e muito trabalho e tens que ser o melhor nestas sete variantes. É assim que funciona? Sim, são muitas horas de trabalho. Olha, o objetivo aqui nestas provas combinadas, que é o heptáculo, não temos necessariamente de ser o melhor em cada uma delas, mas temos sim de conseguir estar a um bom nível em todas para conseguirmos ter o maior somatório de pontos no final. É esse o objetivo. Sem o meu clube, o Mar Atlético, sem o município de Tomar, a quem eu desde já devo um enorme agradecimento e cumprimentos a todos os que me apoiam. Sem eles nada disso era possível. Ou seja, era irrealista dizer que teria, porque isto é tudo, apesar de ser eu a correr, isto é um trabalho de equipa e os resultados que se vêem não são só meus, são de muita gente, do município de Tomar, dos Mar Atléticos. Por isso é de deixar um agradecimento a todos os que sabem que participaram nesta jornada. Os agradecimentos estão dados, Manuel Dias, a quem dedicas esta vitória? À minha família, à minha mãe que está lá em cima, e ao município, à minha namorada, a todos os, como eu disse, a todos os que sabem, de alguma forma fizeram parte desta vitória. Atletismo de Tomar, de parabéns, Manuel Dias, do Tomar Atlético, sagrou-se campeão nacional de heptáculo. Rádio Earths, informação. Um homem com 45 anos foi detido em flagrante pela Polícia de Segurança Pública de Leiria por se ter introduzido, sem consentimento dos proprietários, numa casa de veluta, na zona de Gândara dos Olivais, de forma a furtar o material respeitante a portas e janelas da referida habitação. O alerta foi dado por uma das proprietárias, que se deslocou ao local por, nos últimos dias, ter dado conta de que alguém andaria a subtrair material, segundo esta testemunha, e uma vez que, no dia anterior, alguém teria furtado algumas janelas e portas, em alumínio, daquela habitação, ao deslocar-se ao local, deparou-se com alguém no seu interior, acionando de imediato os meios policiais. À chegada, os agentes confirmaram que se encontrava um indivíduo na habitação, que, ao ser abordado, confirmou que estaria a recolher material metálico referente às janelas e portas para posterior venda. Conduzido às instalações policiais, o suspeito admitiu ainda ter sido o autor do furto de material no dia anterior, conforme denunciado pela Lesada. Efetuadas diligências no sentido de perceber o destino dado ao material furtado anteriormente, apurou-se que o mesmo teria sido vendido a um sucateiro local. Após deslocação à sucata, o sucateiro admitiu ter adquirido material do suspeito, alegando que o mesmo o informou tratar-se de lixo de uma obra. Desta ação, resultou a apreensão de 12 kg de alumínio referente ao perfil de portas e janelas. O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado que procedeu à constituição de erguido de dois jovens com 16 e 17 anos por furto no interior do Isla, crime que cometeram em coautoria com outros jovens, os quais também já se encontram referenciados. Os suspeitos, durante a madrugada do dia 27 de fevereiro, terão arrombado e entrado nas instalações do referido Estabelecimento de Ensino, local de onde furtaram diverso material de escritório e também equipamentos eletrónicos. Os jovens já foram identificados e, ao serem interpelados pela PSP, acabaram por confessar os factos tendo sido possível recuperar e apreender a totalidade dos objetos furtados. A investigação está agora a cargo da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, em articulação com o DIAP também de Leiria. Rádio Welts, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana de Pombal, Distrito de Leiria, confirmou em comunicado a recuperação de artigos de arte sacra. No seguimento da denúncia de um popular sobre a existência de sacos com artigos religiosos ao abandono, localizados nas traseiras de uma empresa na localidade de Alto da Granja, os militares da GMR deslocaram-se ao local e realizaram diligências policiais que permitiram apurar que se tratavam de artigos furtados da Capela de Nossa Senhora de Belém, da freguesia de Caseirinhos, no Conselho de Pombal. Na sequência da ação, os diversos artigos de arte sacra, nomeadamente castiçais, crucifixos, cibórios, entre outros objetos, foram recuperadas e serão entregues à paróquia de Pombal. Rádio Welts, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em Radioherts.pt